Zama de Zenderras postam uma música em seus stories que o povo está relacionando ao Willian Levy Será que é? Será que não é? Vem comigo ver que música é essa e por que estão relacionando ao Willian Levy Parece uma resposta a uma música que ele postou há um tempo atrás que eu vou mostrar para vocês também Parece que essa música aqui também é uma resposta Então vem comigo para saber mais informações e algumas coincidências entre os dois Que talvez podem resultar em um caso amoroso Será que mais um para o currículo de Willian Levy ou não? Não sabemos, o Levy a princípio está solteiro, então tem tudo para adiante Então vem comigo, clica no joinha, deixa seu like, é muito importante o seu joinha nesse vídeo Para ajudar o nosso canal a crescer muito e muito mais Conto contigo, vamos juntos agora para o conteúdo do vídeo Salve meus amores, bom dia, boa tarde, muito boa noite Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GugaTube Que tem o melhor conteúdo todo o tempo O melhor do Willian Levy, tudo sobre o Willian Levy é aqui É o seguinte, Willian Levy e Elizabeth, todo mundo já está careca de saber que o casal já passou por altos e baixos Durante as trajetórias, segundo rumores e alguns confirmados Levy sempre ficou com as protagonistas que ele trabalhava Só que alguns fãs do Levy dizem que agora será diferente Apesar da atriz protagonista Azamadi estar solteira E Levy estar realmente entre aspas solteiro Não é possível, não, jamais longe disso Mas tem muitas coisinhas que estão acontecendo Que podem resultar em algum caso amoroso entre eles Tem tudo Porque a gente vê que Levy com a Elizabeth zero consideração É só lembrar dele na entrevista com a Mirka de Lanos No programa A Mesa Caliente A Mesa Caliente Cara, pergunta da família e ele só fala Mis hijos, mis hijos Olha esse trecho aqui E depois ainda ele fala de casamento Fala com a apresentadora sobre casamento Olha isso aqui também Será que Levy está com a Elizabeth Tratando assim em público e tal Tá certo que um ator brinca Tem que brincar na entrevista e tal Mas eu nunca vi Sebastian Rulli Que é bem relacionado com a Angelique Brincar assim com uma apresentadora Eu nunca vi outros apresentadores Que tem um casamento, um relacionamento fixo Brincar assim com as apresentadoras Então Levy estava bem soltinho E tá soltinho Agora antes de ver o que a Zamadi postou Veja essa música que o William postou E presta atenção na letra dessa música Olha só Mas ó, foca na letra A beleza do Levy depois tu olha Primeiro foca na letra da música Olha só Bom dia, minha gente de Nova York aqui Com música dominicana Que é o que te diga Saludos aca para a gente aqui Aqui está, como esteira, aqui esteira Estamos aqui no carro e indo para o aeropuerto E se for aquela música dominicana Le digo, vai, põe aí Põe uma música lá, todos meus fans aí Que se chama El Hombre de Tu Vida Este é lindo Escucha esto, gente querida Eu sei que sou eu Sou o homem de Tu Vida O homem que soñabas ter É que é que tu és minha Que queres saber esperar Con tu cara inocente Que virei no dicimular Todo o que te dice la gente Eu sou o homem que te apusta Eu sou que o número está mal De ayer e de hoje E quizás de mañana Pero ves que sou tu querer Eu sou o homem de Tu Nossa, a música do Levi é tipo, né Soube esperar Com essa cara de inocente e tal, né Desde sempre Enfim, é uma música assim Também, né Com uma letra bem pejorativa Vamos dizer assim Que o pessoal assimilou Talvez a Zamadi Ou alguém que Levi está tentando Convencer, assim A ter uma relação e tal Para Elizabeth eu acho que não é Eu sinto que não é para Elizabeth essa música Eu não sei Mas se fosse, acho que Não é a música que demonstra amor Para a pessoa, né É as atitudes E Levi com a Zamadi Cara, uma intimidade que só, né Primeiro beijou lá na cabeça Desde aquele dia que ele deu beijinho na cabeça Aqui na moleira que dizem da Zamadi Na apresentação da novela Lá quando eles se conheceram A Elizabeth já postou uma indireta Toda ação tem uma reação Pronto, começou aí E aí, agora a Elizabeth sumiu Desapareceu há um tempo Postou nos últimos dias ali Stories, né Do Christopher no jogo dele Que ele ganhou com o time dele Em primeiro lugar no beisebol lá E tal Então a Elizabeth estava lá Parabenizou Postou stories com ele Mas dela ela não está postando mais nada De treinos Nem nada disso, né A única que posta às vezes É a personal da Elizabeth A Mayf, né Que de vez em quando posta Alguns Alguns stories Da Betinha treinando Mas a Elizabeth não está postando nada E aí o que chama atenção É essa química entre os dois Que está bem forte Aí a Zamadi surpreendeu E postou uma música Em seus stories também O que gerou Assim uma Uma picuinha por aí Que o povo está comentando Até mandaram Guga, olha isso Repara nisso Vamos ver a música Primeiro clica no joinha Já deixou seu like aqui? Ainda não? Clica no like Para ajudar nosso canal, por favor Não custa nada, gente Ajuda muito nosso canal E assim Quem não gosta de conteúdo Quem acha que eu estou Falta de respeito Não é obrigado a assistir Vocês sabem que o conteúdo A gente traz o que está acontecendo Às vezes o que eu falo aqui É a minha opinião Não é o fato Que está acontecendo Porque ninguém mais sabe O que está acontecendo Entre o Willian Mas você não precisa vir aqui O bom é que me assiste Me dá ibope Mas vir para comentar Criticar, xingar Crítica é bom Mas até onde Haja o respeito Então Vamos embora Então ver a música Das Amadi Zenderras Olha só Bom, vou ler Vou ler para vocês Que não sei cantar Mas vou ler a tradução Da música Porque se eu mostrar A música completa Vai dar direitos autorais Mas o nome da música É Primeira cita Do cantor Karin Leon Olha só Presta atenção Vou ler em português Essa letra Eu vi você Você me viu No começo Era uma piada Então a verdade Entra em ação Trocamos sorrisos Algum tempo Se passou Pouco menos de uma hora E debaixo da mesa Seu calcanhar Tocou minha bota Foi mais fácil Do que fazer A mesa De um E na hora Do café da manhã Eu já sabia Que te amava Algumas semanas Depois de começar A aventura A lua virou mel E um show Para Tijuana Tijuana é um estado Lá do México Era proibido Era impossível Mas nós fizemos O que queríamos Depois disso Nos vimos Quase diariamente Nosso amigo Calendário Nos deu Quatrocentos Compromissos De tanto Nos amarmos Nos tornamos Dois estranhos Eu não sei Quem segura Sua mão hoje Onde estou Agora Foi mais fácil Do que fazer A mesa De um E na hora Do café da manhã Eu já sabia Que te amava Algumas semanas Depois de começar A aventura A lua virou mel E um show Para Tijuana Era proibido Era impossível Mas nós fizemos O que queríamos E é Passamos o tempo Acabou aqui a música Mas é a continuação Olha só Passando o tempo Analisando a separação A versão que o lobo Tem Não é a da Chapeuzinho vermelho De tanto Nos amarmos Nos tornamos Dois estranhos Não sei Quem segura Sua mão hoje Nem você sabe Onde estou Agora Certamente Por outro Que nos vemos Por outro Que nos vemos Vamos repetir O primeiro encontro U U U E aí Meu povo brasileiro Pode não ter nada a ver Como pode ter tudo a ver Só que assim Dá a impressão Que a Zamaid Ela está usando Se não tem nada Com o Levi Ela está usando Uma estratégia Que usava A Alicia Sanz Que postava coisas A dar a entender Algumas coisinhas Que a imprensa Vai falar Certo Então Vai aí Da opinião De cada um O que vocês acham Disso Como pode Não ser nada Mas não adianta Pessoal Tem gente Que quer Afirmar de pé Junto Não Levi está Com a Elizabeth Ele está Junto com ela Gente E eu fico triste Infelizmente Eles não estão Mais Eu tentei lutar Sempre também Aqui no canal Trazendo conteúdos Dele Para Sabe Às vezes Falar Gente Eles estão Juntos Mas chega um Período Que não dá Mais Não tem como Chegar Com uma cara De pau Falso Mentir Não Levi e Elizabeth Estão juntos Se não estão Gente O jeito que ele Trata ela É nítido É nítido O jeito que o William Levy Trata a Elizabeth Em público Não sei como é em casa Mas de fato Elizabeth está sumida Ela não está bem Porque desapareceu Da social Para mim Eu imagino Deve estar sofrendo Levi Trabalhando Seguindo sua vida Curtindo uma solteirice Talvez Sabe Eu acho que não está legal Nem para os dois Eu acho que o melhor Mesmo seria de fato Morar separado Não só uma separação Que eles se separam Continuam morando juntos Mas eu acho que Dessa vez Gente Eu acho que Eles não estão juntos Pode ser que Ele dorme em casa Talvez durmam juntos Assim e tal Quem sabe em casa Se dão bem Mas o jeito que Levi Tratou a Elizabeth Em público Talvez não Que ele esteja separado Mas ele quis Demonstrar Para alguém Ou para o mundo Que eu estou separado E que a Elizabeth Não é nada Ele quis demonstrar isso Não tem como negar Nas entrevistas Que ele deu Tanto na Espanha Como ali Ele quis demonstrar Que ela é apenas A mãe dos meus filhos Só Certo Seu comentário é muito importante Seu joinha Inscreva-se no canal E vem ser membro do canal Já pensou Se ganhar uma garrafinha Como essa Olha só A garrafinha de água Que quem é membro Vai ganhar Essa garrafinha Quem escolheu as imagens Foi a ganhadora Dilma Que ganhou no sorteio De membros Aqui do canal Olha só E sempre a garrafinha Vem com duas tampinhas Vem com duas tampinhas Aqui Para você usar Essa tampinha aqui Olha só Deixa eu mostrar para vocês Se eu conseguir Aí Nossa Sofri tanto Era tão fácil Vem com essas tampinhas Aqui E vem também com essa Se você quiser fazer uma caminhada Você coloca no dedo aqui E vai-se embora Com as imagens Que você escolheu Então vem ser membro Tem que ser membro Do plano premium De 7,99 Para concorrer Sorteios como esse E garanta sua rifa Mais informações Me chama no zap Que está aparecendo aqui No banner Chama a nossa Para você adquirir O seu número da rifa Por apenas 2 reais E quem sabe ganhar 500 pila Agora dia 25 de junho De 2023 Te espero Beijos e até o próximo vídeo Fui Um erro em uma novela mexicana Que pouca gente percebeu Será que você já percebeu? O SBT está reprisando A novela Sorte Légio Uma novela sim Que tem bastante Cenas quentes E é protagonizada Por William Levy O galo cubano Já gravou outras novelas Milhões Nessa novela Tem bastante cenas Entre o casal protagonista Já o próprio nome disso Já significa algo muito hot Bom Uma coisa que talvez Você não tenha percebido Foi um erro Que aparece todos os dias Na abertura da novela Que foi assim Um erro que se Tivesse dado errado Tivesse acontecido Esse quase erro Toda abertura teria que ser Regravada novamente A abertura da novela Foi gravada toda Em uma sequência única São 1 minuto e 50 Praticamente gravado No momento só Todo elenco De reunido e tal Gravando qualquer erro Teria que parar A grava sem começar Desde o início Porque não são várias filmagens É uma filmagem única apenas E tem um detalhe Que chamou a atenção Que eu reparei Algumas pessoas também repararam Um erro que acontece Quase no final da abertura Que quase teria que fazer A produção gravar tudo de novo Na hora que a protagonista Abre aquela porta e tal Pode perceber que no cantinho Bate numa mesa Com uma bola ali Que aquela coisa começa a mexer Se cair você teria que gravar A cena do começo Cara, olha só E você? Acompanha a novela Gota a novela mexicana E percebeu esse erro aí? Se você lembra de algum outro erro Comenta abaixo aqui nesse vídeo